O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança exigiu na passada sexta-feira a responsabilização dos eventuais culpados pelos erros detectados em manuais escolares em Moçambique, defendendo uma auditoria independente à produção de livros escolares no país. Um comunicado do ROSC, enviado à Lusa, informou que o governo deve usar o relatório produzido pela Comissão Independente de Auditoria para responsabilizar, coletiva individualmente, aos que, direta ou indiretamente, não evitaram que os livros fossem editados com os erros identificados ao longo da cadeia de produção dos mesmos. As autoridades devem ainda fazer uma comunicação pública para partilhar os resultados da auditoria sobre o livro escolar e as medidas tomadas naquilo que os dos responsáveis deviam fazer por estas graves falhas com dimensão nacional e que prejudicam os alunos. O ROSC reitera que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano deve proibir de forma imediata o uso do livro da sexta classe de Ciências Sociais e retirar das escolas todos os exemplares existentes. O fórum afirma que são vários erros que podem ser resultantes de distração e, por sua vez, Namashulua anunciou ainda a suspensão do diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. No que diz respeito aos erros, está em curso o inquérito aberto pelo Ministério da Educação. No que diz respeito aos erros, está em curso o inquérito aberto pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento da Educação.